Olá gente vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje nosso tema de hoje é está pensando em mim pensou em mim hoje é dia 2 do 5 vamos ver se essa pessoa está pensando em você hoje esse é o canal Enigma do Oriente siga as nossas páginas na rede social vai se inscrever Enigma do Oriente que você vai achar entendeu Lembrando a vocês que aqui é uma tiragem com várias energias tá se não bater para você faça uma consulta particular o WhatsApp é 21 98 773 8386 meu nome é Igor Silva tá bom vamos lá vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje não tinha número um tá vamos fazer um monte número um se essa pessoa pensou em você hoje e montinho número três e curte a nossa página siga se inscreva no canal esse vídeo vai para o YouTube vai para o Instagram vai para várias redes sociais vamos lá não vou me prolongar muito para o vídeo não ficar cumprido tá bom número um se essa pessoa pensou em você hoje gente você não sai da cabeça dessa pessoa tá sabe a pessoa pensou assim você pensou com desejo com sedução você realmente está muito 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 na mente dessa pessoa e ela pensa em te mandar uma mensagem ela pensa em se comunicar com você para quem escolheu o monte número 11 a pessoa vai fazer contato tá bom provavelmente vocês estão distante tá isso levou ela pensar bastante em você e ela vai fazer contato parabéns para quem escolheu o monte número um monte número dois vamos ver quem escolheu o monte número dois essa pessoa pensou em você hoje a pessoa e pensou muito positivo ela pensou em conseguir conquistar coisas com você ela te deseja ela você é a luz da vida dessa pessoa essa pessoa pensa em em ter um elo com você pensa em ter um relacionamento sério com você é essa pessoa se tiver se vocês tiverem tido algum tipo de problema ela quer solucionar isso mais rápido possível ela quer te encontrar ela acha você é uma pessoa sedutora uma pessoa é magnífica tá essa pessoa realmente estiver com muito bons olhos e ela sente que você é o amor da vida dela tá e por isso ela vai fazer tudo para estar com você ela pensa em você você é o número um na vida dela tá bom essa pessoa está muito apaixonada por você e ela quer surpreender de alguma maneira aí tá bom pode esperar alguma surpresa vindo dessa pessoa muito positivo para quem escolheu aqui o número dois tá bom parabéns e agora tiragem número três gente lembrando que é uma tiragem com várias energias se não bater para você faça uma consulta particular jogamos tarô e jogamos baralho cigano também bom monte número três se essa pessoa pensou em você hoje é bom gente que acontece aqui provavelmente vocês estão afastado tá ou ela te bloqueou a gente não se falando tem um afastamento aí mas o que essa pessoa está pensando ela tá pensando em acabar com isso tá pensando em deixar esse afastamento pra lá porque você traz equilíbrio você traz segurança para essa pessoa e ela sim quer se comunicar com você ela vai ela vai na sua direção ela vai te dar um sinal para você vir atrás dela ou para você entendeu é mandar uma mensagem para ela mas ela quer acabar com esse bloqueio que ela não aguenta mais e ela quer trazer novidades para você ela quer mandar mensagem também mas fica aquele jogo né nenhum dos dois sede fica essa distância esse bloqueio vai sair isso é o qualquer tipo de bloqueio que esteja atrapalhando vocês então para quem escolheu o número 3 também foi bem positivo no dia de hoje dia 2 do 5 eu peço a vocês compartilhe esse vídeo se inscreva no canal marca lá o sininho lá para você sempre avisado todos os dias tem energia tá bom estamos juntos tá lembrando que todo dia 16 horas no instagram tem live tá bom gente todo dia 16 horas no instagram meu muito obrigado a todo mundo e valeu